Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Eu vou adorar por essa alegria de fantasia A melodia que vai dançar Teu brilha, teu brilho, teu brilho, seu dor E vencer no teu rosto só vai te beijar Deu uma chance, eu falo esse lance Vai virar o povo do dia que vai namorar Ela só mesmo pegar, beijar, beijar, beijar E ver o brilho dançar Dançar, dançar, dançar Ela dança, eu danço, ela dança Bota a chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina Me diz quem é a menina Que ela se fascina E alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Só você não alas Descebos e cantando Que me faz cantar Tanto quando é difícil Tanto que eu venci Eu sei que eu vou adorar Só que eu venci Eu amo sonhar E ela só me encerra Vai virar a chapa quente pra gente dançar Vai virar a chapa quente 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 É lógico, quase Aê! Agora eu quero viajar pra eles Tornar para a missão do fãs Mas vai nos inimigos Que é salvo e nasceu do tempo Tornar para a missão do fãs É de festa com o dinheiro Aqui, entre os lados Olha só pra você Curta o pai de samba a cheia No fogo lá quando derrota Me dá para a missão do fãs O pai dos judeiros Queria também agradecer A galera brasileira Presente o fãs Na festa com o dela Na Sala Brasil Junte o fãs Na Sala Brasil Junte o fãs Na Sala Brasil Junte o fãs 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 Junte o fãs